O negócio é o seguinte, nós vamos chegar ali na mesa dos paparazzi Ricardo, 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 mesa dos paparazzi Estão te preparando pra tirar foto Mesa dos paparazzi, olha a mesa deles Olha, mostra o crime, mostra o crime Agora mostra a cara também Olha, mostra, mostra Rodrigo, olha pra cá Acabou a luz de mel, Rodrigo A jaqueta não tá cabendo nele não